Mas e se é DJ P7, sucesso com a mulherada Mas e se é DJ Uai, sucesso com a mulherada É só as melhores Brasil Aqui a Conexia chora Tem pensado, empurra e toma Tapa na bunda, vai safadona Tem pensado, empurra e toma Tapa na bunda, vai safadona Tem pensado, empurra e toma Tapa na bunda, vai safadona Tem pensado, empurra e toma Tapa na bunda, vai safadona Minha piroca na tua buceta faz o barulho que é bolado Bapapu, babapu, babapu, bate a buceta no saco Bapapu, babapu, bate a buceta no saco Bapapu, babapu, bate a buceta no saco Minha piroca na tua buceta faz o barulho que é bolado Bapapu, babapu, bate a buceta no saco Bapapu, babapu, bate a buceta no saco Bapapu, babapu, bate a buceta no saco Vem, vem, preparada, vem, vem, preparada, DJ vai tacar em tu, com volta a caixota inchada Vem, vem, preparada, vem, vem, preparada, bebete tacar em tu, com volta a caixota inchada Tu volta a caixota inchada, sempre vai tacar em tu, com volta a caixota inchada Tu volta a caixota inchada, sempre vai tacar em tu, com volta a caixota inchada Tu volta a caixota inchada, sempre vai tacar em tu, com volta a caixota inchada Senta então, senta piranha, senta fumando maconha Senta então, senta piranha, senta fumando maconha Vou socar a foto, a buceta, tu louco na onda, tu lança Toma, 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 toma de 17 no helipado, só canto na virada Mais vizinha de DB7, sucesso com a mulherada Mais vizinha de другой, sucesso com a mulherada Pessoas melhores Brasil Tchau, tchau.